Druse é um jogo de aventura lançado em julho de 2023. O título traz uma divertida jornada de fantasia sobre uma criaturinha viscosa e sua casca de caçadora de recompensas humana. Nele o jogador assume o papel de dois corajosos aventureiros com a missão de atravessar uma torre em ruínas que está sendo governada por um conivente alquimista. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá desbloquear passagens avançando por uma extensa torre steampunk, isso superando desafiadores inimigos através da alternância de suas habilidades especiais aliadas à sua movimentação estratégica. Entre outras importantes atividades estão coletar valiosos tesouros alquímicos, superar desafios de plataformas, resolver enigmáticos quebra-cabeças além de interagir com personagens com diferentes histórias para contar. Druse está disponível para PC, para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo, confira agora um pouco mais sobre o jogo. E aí 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 E aí